Fala pessoal, beleza? Vamos fazer um giro aqui sobre as principais notícias do Palmeiras hoje, dia 16 de março de 2022. Então o Botafogo está tentando contratar aí o Patrick de Paula, né? Essa notícia ocorreu ontem, 31, 33 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do jogador. A ausência do Palmeiras na reunião da Liga vai contra o discurso do clube. Teve uma reunião aí para decidir o futuro do futebol brasileiro aí, talvez uma nova liga. E simplesmente o Palmeiras preferiu não comparecer, um pouco estranho. Aqui está falando da base do Palmeiras e tal, mas é uma notícia do Botafogo. Ainda sobre o Paulo Morsa que atacou o Abel Ferreira recentemente aí, chamando ele de idiota. Alguns palavrões ali, chamando de mau caráter. Ele acabou sendo demitido. Hoje está rolando aí que o Paulo Morsa pediu desculpas, que não era a ideia atacar ali o Abel e também a instituição Palmeiras. Através do UOL, novamente aqui o Botafogo faz uma proposta de 31 milhões por Patrick de Paula. Estou falando aí sobre o Patrick de Paula. Palmeiras e W. Torres se aproximam de acordo para fim da disputa na corte arbitral envolvendo a Arena. Alguma questão judicial, olha lá. Por que que Palmeiras foi o único grande que não foi a reunião da liga novamente? Aí vamos analisar aqui rapidinho também os twitters, os principais aqui. Eu fico impressionado com absolutamente nada é bom na gestão Leila no Palmeiras. Não há, não tem um há, mas que funciona. Vamos lá, também o árbitro para a partida de amanhã. Palmeiras e Corinthians estão lembrando aqui que foi o mesmo que apitou Palmeiras e São Paulo na copinha. Que teve aquela questão da faca, né? Que o torcedor entrou com uma faca. Casa cheia, Palmeiras, os ingressos estão esgotados para o duelo contra o Corinthians. Também aqui está falando sobre os ingressos. Parcial de venda, 38 mil ingressos. Aqui, isso que eu falei agora há pouco. Paulo Morsa pede perdão a Abel. Peço desculpas pelas palavras proferidas ao treinador. Do Palmeiras, Abel Ferreira. Em momento algum quis ofender a instituição e o treinador. Utilizei equivocadamente as palavras. Aqui, Abel subiu o sarrafo na academia, instituindo processos claros. Mentalidade, é uma opinião aqui. Peço desculpas novamente sobre o Paulo Morsa. Ingressos, falando aqui. Daqui a pouco o Abel vai ter que assumir o lugar do estagiário do Twitter. Palmeiras, só assim. Então é isso, pessoal. Hoje, essas são as notícias no momento. Estão falando bastante sobre o Patrick de Paula, que pode ser envolvido, ser vendido para o Botafogo. E também, questão de Palmeiras e Corinthians, ingressos. Também a Leila não mandar nenhum representante para essa reunião. Basicamente é isso. Valeu, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, turma. Tchau.